Eu estou aqui no Yon, Arizona, ou que antes se chamava Pleasant Valley. O que está prestes a ver é um filme sobre a guerra do Pleasant Valley. E será feito de duas formas, entrevista de documentário e o tradicional filme narrativo. Nós filmamos muitas dessas cenas e nos lugares onde essa guerra realmente aconteceu. Onde essas pessoas foram realmente mortas. Essa é a história dos Grahams e dos Texburys. Duas famílias que se voltaram uma contra a outra. Ironicamente, a mais sangrenta das rixas de sangue da América foi travada em algum dos mais belos países que Deus já criou. Jean Prixie, autora do livro Pleasant Valley War. A guerra do Pleasant Valley. Na rixa mais sangrenta da história americana, custou muito mais vidas do que a batalha entre os Redfields e McCoys e o tiroteio do OK Corral combinados. No entanto, de alguma forma, esse conto, como muitos do seu tipo, está se desvanecendo nas páginas da história de nosso país. Não deixemos esquecer. Parte 1. Amigos, vem primeiro. Aí, vem eles agora. John, estou feliz que tenha vindo. Sim. É lindo aqui. Assim como em Old Brooks. Jim Roberts, este é o homem de quem eu te falei. Meu bom amigo, John Graham. Ah, bem. Bem-vindo ao Pleasant Valley, Sr. McGrann. Obrigado. Heddy diz que é de Ohio? Sim. E em 1881, John Graham e seu irmão Tron Graham conheceram os Toastberries pela primeira vez em um bar em Globe, Arizona. Eles não teriam vindo ao Pleasant Valley se não fosse por aquela reunião. Agora, você tem que lembrar. Os Greyhams e os Tixberries eram amigos. Na verdade, os Greyhams se mudaram para Pleasant Valley por recomendação dos Tixberries. Então, o que houve que tornou amigos tão íntimos nos mais ferozes dos inimigos? Quando um homem registra uma marca que inclui a marca do seu vizinho em sua configuração, esse homem pretende roubar o gado de seu vizinho. Agora, esse homem, James Tinson, veio para o vale e trouxe consigo quase 1.200 cabeças de vacas. E ele era um juiz, então ele conhecia a lei. E um homem que conhece a lei, sabe como manipular a lei. Então, pense nisto. Stinson quer ser o rei do gado nessa região. Mas sua marca é apenas um simples símbolo T. Agora, qualquer um que saiba alguma coisa sobre marcas de gado ou roubo de gado, vai te dizer que essa marca é muito fácil de manipular. E então, de roubar. Então... Por que ele faria isso? Ele é um homem inteligente. Por que ele armou para si mesmo para ser enganado? A menos que fosse isso que ele queria que acontecesse. Talvez ele pensou que essa era uma boa maneira de se livrar da concorrência. Eu não sei como vamos conseguir gado aqui. Parece que toda vez que pegamos, 3 de cada 5 cabeças tem a marca de Stinson neles. Sim, ele faz dinheiro demais para um recém-chegado. Ele pesca algum tipo de barão do gado. Ele tem um grande número de vacas. Talvez mais do que ele precise. Agora, Stinson, Ele tem sua marca T, certo? Bom, Suponhamos que apenas acrescentemos um E a ela e dominamos. Você não está falando de roubo de gado? Não, não, não. Eles enforcam pessoas por aqui por isso. Não estou dizendo que vamos à procura deles. Só estou dizendo que Se algumas vacas do Stinson vagarem por nossa região, Por que não acrescentar esse E? Como você disse, 3 em cada 5 são dele. Que diabos. Eles não vão notar algumas vacas que se foram. É isso mesmo, irmão. Por todos os relatos, Tantos os Grahans quanto os Silksburgs roubaram gado. Não foi difícil. Você tem que lembrar que esta área era de área aberta. Então não havia cercas por quilômetros. Os rebanhos de gado se misturariam todos. E então eram separados na hora da marca. Então era realmente fácil de reunir acidentalmente Algumas de suas vacas vizinhas Enquanto elas perambulavam por seu rancho. Ou se a vaca de um vizinho tivesse um bezerro em sua propriedade. Era realmente fácil adotar aquele bezerro em seu rebanho. E marcá-lo, então. Agora, de acordo com Jinx Pyle, ele não era um homem violento. Ele era casado com uma mormon devota E ele nunca tomou nenhuma ação violenta contra os Silksburgs ou os Graham. Mesmo sabendo do roubo de seus gados. Ele estava tentando deixar a lei cuidar desse problema pra ele. Mas alguns dos cowboys dele tinham outras ideias. Eu sei que os Grahans e os Tank Buries estão roubando nosso gado. Mas o senhor e Sirton, não quero ouvir. É uma acusação bem grande, tio John. Você tem certeza? Antes de dizer essas coisas... Ah, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Aposto Que se formos lá agora Encontraríamos propriedades do Sirson no galpão deles. Acho que fazemos o que o senhor e Sirson diz. Ele te disse Para deixar isso. Agora que tipo de capataz eu seria Se eu não cuidasse dos interesses do meu chefe? Bem Não há nada que possamos fazer hoje. O inferno é que não podemos. Podemos ir até lá agora. Senhor Johnson Isso é uma má ideia. Acho que devemos fazer o que o senhor e Sirson disse. Ou você se sela E vai lá comigo agora. Ou recolhe seu pagamento. E quanto a você? Você vem? Eu estou com você, tio John. Isso que é um bom menino. Vamos lá. Bom dia, rapazes. O que estão procurando? Você, seu filho da puta. Vamos lá. Vamos lá. Você vai ficar bem. Vai lá e solja a carroça. Vamos levá-lo à casa dos amigos dele Para curá-lo. Bem, essa é a história Que é a de seus amigos contaram. O outro lado dela Não é muito diferente Exceto por alguns detalhes. E sabe O diabo está sempre nesses detalhes. O outro lado Era Elijah Que nem sequer levou o rifle Ele estava tentando fugir E Eddie atirou nas costas dele Isso não me surpreenderia Nem um pouco Porque Eddie era conhecido Por ser um homem Com um temperamento explosivo E também por ser um excelente atirador Se tivesse feito isso Poderia ter sido o momento Quando Graham começou a questionar Sua lealdade com os Shookberries O resultado dessa primeira luta Não ocorreu no interior de Pleasant Valley Mas em Carter Prescott No inverno de 83 Ed e John Viajaram com seu irmão Frank Um homem debilitado Para começar Eles foram acusados De assassinato Mas essa foi uma acusação Bem difícil de ser feita Enquanto o homem Que eles supostamente mataram Ainda estava vivo Pode parecer por um momento Que todos os problemas Tinham sido resolvidos Mas nessa viagem Outra vida foi perdida Frank, você está bem? Frank Vem cá, o homem Sim, dê a ele um pouco d'água Ok Eu não posso Não posso Frank Frank morreu durante esses meses frios E embora não tenha sido Uma bala que tirou a vida dele Seu irmão ainda culpava Stinson e Gilliard Por começarem toda essa confusão Em primeiro lugar O triste é que Frank Não estava nem mesmo Naquele primeiro tiroteio Ele estava na verdade Cumprindo incumbências Com seu irmão John Mas Ele não foi o único inocente A morrer nessa guerra de terras Longe disso Calvalheiros Sentem-se O que podemos fazer por você Senhor Stinson? Muito do meu gado Tem desaparecido ultimamente Sim, nós ouvimos falar sobre isso Muito Gado Como sabem O roubo de gado aqui É um crime muito grave Enforcam homens por isso Estou contratando vocês dois Como detetives da terra Nossa Detetives Eu já sei quem está roubando O meu gado Provar isso é outra questão Vocês encontrarão provas Que irão incriminar a Tuxbury Por seu testemunho Eu darei a vocês Vinte e cinco vacas E vinte e cinco bezerros E eu Esquecerei o fato De que vocês estiveram envolvidos Nesses incidentes Nós não temos nada Sua marca TIE É compartilhada Entre vocês e Tuckbears Não é verdade? Bem, sim Bem, não está registrada O que significa que vocês Não tem nenhum direito legal Sobre esse gado Nem você Nem os Tuckbears Sugiro que vocês registrem Essa marca é em seu nome E somente seu nome Espero que vocês aceitem Essa oferta Dentro das próximas Vinte e quatro horas Ou se optarem Por rejeitar minha proposta Tirarei minhas próprias Conclusões E farei Minha própria justiça Boa noite Cavaleiros Não sabemos como isso aconteceu Não podemos dizer a razão Pela qual os Grahans Decidiram trair seus amigos E tão pouco podem Os historiadores Que pesquisaram E escreveram livros Sobre guerras Continua sendo O maior mistério Dessa história Poderia realmente Ter sido o gado Que eles receberam É difícil de acreditar Algo tinha que ter acontecido Para fazer com que Os Grahans traísse Alguns especularam Que se tratava De um caso Com uma das mulheres Da família Que os afastou Mas essa é uma venda Ainda mais difícil Especialmente porque Os Tuckbears Não tinham ideia Que eles tinham perdido Um aliado Até ser tarde demais Que diabos Vamos fazer Eu não sei Talvez pudéssemos Conversar com Ed Ed Não Não podemos fazer isso Ele é um maldito Cabeça quente Não há como dizer O que ele vai fazer Ed é meu amigo E eu posso falar com ele Sim Você viu como seu amigo Começou a atirar Quando Gilad E os outros vieram E ele arrebentou A dar tiros Bom O que vamos fazer Trabalhar para o Stinson John Ele sabe que estamos Roubando as vacas dele Você o ouviu lá dentro Entendeu o que ele disse É que é muita gente A considerar aqui Família Crianças E quanto as nossas famílias O que ele disse Foi que ou nós entregamos Os Tukiburs Ou ficamos ao lado deles Gostaria que pudéssemos Perguntar ao Tom E John Graham Agora Mas há muito tempo Eles já se foram Junto com qualquer coisa Que poderia nos levar A verdade Uma coisa é certa Estes homens Um dia Se chamavam de amigos Eles eram os melhores amigos Mas agora Inimigos O palco foi montado A guerra já começou Deputado Hawk Bom dia, Ed Bom dia, Jim Eu tenho Um mandado de prisão Para você Pelo que? Por roubo de gado Mais uma das vezeiras Do Stinson Não Este mandado Foi assinado Por Tom e John Graham O que? Não 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 terei nenhum problema Se levar vocês A delegacia Ou eu vou Não, delegado Não te daremos Nenhum problema Responderemos As acusações Os Tewsberrys Se defenderam Novamente No tribunal Mas Esse movimento Tático Dos Grahams E os Stinson Acabou na verdade Se voltando Contra eles Veja O tratado De guerra Como John De Dera O chama Foi um registro Público E o júri Logo percebeu Que esses homens Estavam enquadrando Seus rivais Por um preço Não só Os Tewsberrys Foram absolvidos Que os próprios Grahams Enfrentaram As acusações Mas como verá Repetidamente Nessa história Os tribunais Não foram efetivos Ao trazer Qualquer um dos lados A justiça Dessa história Tem amplitude E a profundidade De um romance russo Poderia ser Uma versão ocidental De guerra e paz E poderia levar Mais de 10 horas Contando isso Quando a luta Começou Mas jogadores Entraram nesse jogo Havia um conjunto De hash knife Que de acordo Com uma fonte Trazida com eles Muitos dos piores Homens Que já deixaram O Texas Se uniram Aos Gramps Os irmãos Decks Estavam no negócio De ovelhas Odiados pelo pecuairista E fizeram uma aliança Com os Tewsberrys E a lista Continua e continua De homens Que se alistaram E lotaram Em vários lados Dessa guerra Por agora Vamos nos concentrar No conflito central Que é importante No entanto Reconhecer certos caracteres Que desempenharam Um papel significativo Nessa história Maldita William Graham O meio irmão De Tom e John Não havia chego Na cena Até 1884 Andy Blevins Às vezes conhecido Como Andy Cooper Apareceu Com seus irmãos Hamp e Charlie E o seu pai Martin E o que se seguiu Então Foi uma série De rumores De crimes Que haviam cometido No Texas E Oklahoma Quando eles chegaram Aqui Eles assumiram A casa De propriedade De uma família Mormon Que estava fora Na época E quando essa família Voltou Andy se recusou A desistir E a família Não tinha coragem De tomá-la de volta E devo dizer Eu não os culpo Depois do que houve Com o Comodoro Perry Owens Que era um homem Legendário Um assassino De índios Às vezes Eles dizem Que sem provocação Acredite ou não Ele correu Com Andy Cooper Isso mostra A linha tênue Em seus dias Entre policial E criminoso O Comodoro Perry Owens Empenhará O seu maior papel Na história Um pouco mais tarde Agora O que acontece A seguir É um pouco confuso De acordo Com algumas fontes Em 24 de julho De 1884 Foi quando John Ticksberry Fez uma visita A John Graham Havia também Alguns cowboys Dos Tinso Presentes Este Foi o último Adeus Entre amigos Não foi uma briga Como eu gostaria De ter Sacana Traiçoeiro Ei Não se meta nisso Não posso acreditar Que você fez isso Com seus amigos Seu maldito Saia da minha terra Não Não vou embora Até dizer o que eu tenho a dizer Na verdade Na próxima vez Que eu te ver Eu vou te matar Não faça isso Mas O que não conseguimos entender É que O incidente semelhante Aconteceu no dia Anterior Então Em 23 de julho De 84 De acordo Com essas histórias Aqui é onde John Ticksberry Fez uma visita Para o capataz De Stinson Essa história Diz que John Ticksberry Foi acompanhado Por William Richards Eddie Rose E George Blaine Um personagem Com história classificada Que recentemente Apareceu na área Agora Essas histórias Pintam um quadro Diferente O que aconteceu A seguir É muito mais violento Os Ticksberry Estão chegando O que você quer Você está brincando No rodeio Ainda estamos Na diretoria Vocês não são Bem-vindos aqui Exceto ele O resto de vocês Saiam Isso não é maneira De tratar seus vizinhos Deveria ser Mais hospitaleiro Como eu disse O senhor Rhodes Pode ficar O resto de vocês Vão andando Quem você pensa Que é Só porque você É o rapaz Do Stinson Isso não nos importa Na história Dessa guerra Está cheia De tais mistérios E quanto mais perto Você olha Mais confuso Você fica Quem matou quem Não é sempre Simples E os membros De ambos os lados Dessa luta Pareciam cruzar De um lado Para o outro E as motivações Não são muito claras Vou lhes dar um exemplo Um dia Um pastor De ovelhas Mexicano Foi abatido Alguns dizem Que foi feito Pela família Blevins Mas O autor Jim Spyle Está certo De que aquilo Foi feito Por um homem Chamado Bill Concord Agora Bill era Na verdade Um dos amigos Dos Tewksbears Então por que Ele mataria O pastor de ovelhas Que ele havia Contratado Bem Eu acho que Bill Não era tão louco Pela presença De ovelhas Em sua terra E ele também Não queria irritar Os Tewksbears Então o que ele fez Foi parecer Que parecesse Obra de seu inimigo E a trilha Dos assassinos Levou direto De volta Para o rancho Graham Tantos historiadores Tentam fazer ovelhas Para a principal motivação Para toda essa violência Certo Então sim Qualquer um Que fosse dono De ovelhas Era um alvo direto Dos pecuaristas Mas foi apenas Um de muitos fatores E isso realmente Não se tornou um fator Até que a guerra Já tivesse começado Agora Uma das fontes No livro de Jinx Pyle Diz que Ambas as facções Na guerra do Pleasant Valley Eram criadores de gado E as ovelhas Que foram trazidas Para o vale Sob a proteção Das armas De Tewksbury Foram apenas Incidentes Destinados a Atormentar os Graham Agora Os passores de ovelhas Não eram exatamente Os caras mais populares Em Pleasant Valley Tinha um outro Chamado Samuel Shaw Que teve uma Grande luta De punhos Com Ramp Blevins Depois de dar Uma surra Em Blevins Ele voltou Para sua casa Aonde ele foi Baleado Bem no rosto Com uma caçadeira Show Isso nunca foi provado Mas é bem possível Que Ramp Blevins Cowboys Se uniu Se uniu Se uniu a condução De gado De Hans Knife Para esconder O seu rastro E para conseguir Três refeições Por dia Conduzindo gado E eles pousaram Para a exuberante Grama alta De Pleasant Valley E é um paraíso E um paraíso Para o gado E um paraíso Para o roubar E roubar Foi o que eles fizeram Em julho De 1887 Mark Blevins Desapareceu Alguns dizem Que foram os Tuck Burrs Mas ninguém Realmente sabe Ao certo Bom dia Mark Para onde você está indo Talvez para a caça Ou Scalp O que? Não se faça de bobo Sabemos que Seu garoto Ed Colocou 50 dólares Cada um Para uma Scalp Dos Tuck Burrs Eu não sei nada Sobre isso Saia do meu caminho Eu tenho muito trabalho A fazer Você é um mentiroso Vocês Blevins Estão todos juntos Nisso Vocês não guardam Segredo um do outro Sim Como matar Nosso expedidor Eu suponho Que não saibam Nada sobre isso Também Ninguém me chama De mentiroso Especialmente Para o mestiço Tuck Burrs Senhor Reynold Os meninos Blevins Couparam os Tuck Burrs Pelo desaparecimento Do pai deles E eles enviaram Em uma missão Junto com os parceiros Cowboys Rush Knife Para encontrar O seu pai Ou para matar Tuck Burry Como você está Tom? Ocupado hoje? Na verdade não Para onde estão Cavalgando? Estamos caçando Vocês tem assassinato Em seus olhos Estamos caçando Tuck Burrs Eu adoraria Dar a vocês Um desses bastardos Esperem Eu vou junto Eles se encontraram Em um salão E depois De uma bebida Barulhenta Eles disseram A frase Vamos começar Uma pequena guerra Por nossa própria conta Que se tornou O título De um livro Pelo falecido Dom Dedera Isso descreve Melhor O que aconteceu Em Pleasant Valley A conversa agitada Foi ouvida E quando eles Apareceram No rancho Middleton Para matar Tuck Burrs Eles eram Esperados Olá E dentro de casa Senhor Newton Somos nós Os rapazes Blevens Só queremos Algo Para comer Desapareçam Daqui Oh Ed Estamos aqui Apenas Para uma refeição Isso aqui Não é um Pensionato Suba Nos seus Cavalos Certo 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 Apenas Se acalmem Mais uma vez Ninguém sabe Quem deu o primeiro tiro Mas é um bom palpite Que não foi a gangue Blevens Não era uma situação ideal Que eles estavam procurando Independentemente disso Corpos Tanto de homens Quanto de cavalos Caíram Penny estava correndo Para se proteger E ele atirou Eddie Ticksbury Com Jim Roberts Levou os dois Tom e Glesby Estavam ambos feridos Glesby caminha Quarenta e oito Quilômetros Antes de encontrar Ajuda E sem Uma única Morte A vitória Vai para o lado Dos Ticksbury Jim Spile Escreve em seu livro Que logo após O tiroteio Um bando de apaches No caminho da guerra Aparecem E eles olham Para os corpos E viram As armas Pelas portas E eles se mandaram O mais rápido possível Os derrotados Então voltam Dentro de alguns dias Eles enterraram Seus mortos A casa do rancho Já havia sido Abandonada Mas eles a queimaram De qualquer forma Parte 5 Os da lei E os sem lei Agora você pode Estar se perguntando Onde estava a lei Em tudo isso Bem, estava em Prescott Para ser exato É uma boa distância Dali Tentando impedir Uma rixa de sangue Em Pleasant Valley Não era bem como Dar um passeio Até o Ok Estou à procura Dos Tuck Berries Eu entendo Que os senhores São justamente Os que me ajudarão A encontrá-los Sem cães de leis Minúsculos É algo sobre eles O que vos quer dizer? Eles têm sido Tirandos por toda Parte nesse vale Ele não é mantido Em nenhuma cova nova Bem, ele sabe Que Prescott Está muito longe daqui E se ninguém informar Então como saberemos O que está acontecendo aqui? Esses ladrões Assassinos Você tem que prendê-los todos Sabe, com acusações Como essa Vou precisar De alguns fatos concretos E se forem verdadeiros Eu irei atrás deles Oh, eu te darei os fatos Xerife Acorde Os cavalos já se foram O que? Os cavalos Todos eles Os Tuck Berries Os pegaram Deixaram um bilhete Com nosso homem Na vigília noturna Eles têm vantagem Com eles Encontramos seus cavalos Vagueando soltos Com todo o alvoroço Que está acontecendo na área Os levamos Para serem mantidos Em segurança Vocês podem passar Em nosso rancho Na saída De Pleasant Valley Para recuperá-los É de Tuxbury Qual de vocês é Ed Tuxbury? Eu sou o Ed Você deve ser o xerife Mulvenon Pode acreditar que eu sou E como você ousa Roubar os cavalos? Essas são palavras Muito fortes É a verdade Você até deixou Um bilhete Com o meu homem Seu homem Poderia ter despertado Com a garganta cortada O que? Isso é o que faria Um ladrão de gado Ou um índio O fato é Que todo o seu grupo Poderia ter despertado Com a garganta cortada Há muitos homens perigosos À espreita Por essas bandas Você está me ameaçando? Eu sou a lei Você é a lei Em Prescott Por aqui Não temos muito uso Para tais títulos O que estamos tentando dizer é Leve seus homens E volte para Prescott Enquanto pode O que você está me dizendo? Você é um homem inteligente Que tipo de risco Você acha que esses membros Do grupo Estão dispostos a tomar? E se eu disser Que alguns de nossos amigos Virão e vão detê-los Enquanto estiverem tentando Nos levar a Prescott O que vocês fariam? Tenho uma dada de prisão Para vocês Eu levaria seus homens E iria para casa Volte para Prescott Eventualmente estaremos juntos Bem Então vou precisar Dos meus cavalos Vou fazer com que eles Tomem conta do armazém De retaguarda Agora Essa não foi a primeira vez Que Moon Venom Foi avisado Para ficar longe Meses antes Ele tinha feito Sua primeira tentativa De acalmar o conflito Não se vire Sou o xerife Mul Venom Eu sou Eu sei quem você é E quem está procurando Deixe Pleasant Valley Ou você será morto Então naquele momento Não havia lei Em Pleasant Valley Exceto o que cada homem faz Para si mesmo O xerife Decidiu de forma inteligente Voltar a Prescott Parte 6 A Guerra de Sangue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. John! John! John Hawke assumiu a culpa do assassinato. John! 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 que deve ter sido uma morte muito dolorosa. Em seu próximo passo de retaliação, os Graham cercaram a cabana de Ticklesbury. Eu sou David Graham. Onde está meu irmão? Ele está morto. Assim como o Jacobs, você é o próximo. Vamos sair e tomar conta dos corpos. Não, vamos alimentar os falcões. Assim como você fez com meu pai. Esse era meu marido. Seu filho da puta! Eu vou matar todos os malditos Graham que andam na terra. Você viu alguma coisa? Nada. Eles não vão embora. Precisamos de alguma ajuda. Então eu deveria sair às escondidas e pegar um pouco. Assim que escurecer. É aquele lá eu ouvi. Não era o Sloan novamente. Jim! Eles invadiram a fazenda da Ticklesbury. Precisamos de sua ajuda agora. Se não ouviram montar o paciente, pegue eles todos agora. Vamos! Vamos! Ei! Temos o Joe Rhodes! Estamos entrando! Não atire! Temos o Joe Rhodes! 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 Após o cerco na casa dos Tuxbury, Andrew Blevins Cooper fez o seu caminho até Holbrook com um dos seus irmãos. Agora, Holbrook também não era exatamente um paraíso de paz. De acordo com uma fonte, em 1886, foram 26 tiros de morte lá. Para colocar isso em perspectiva, com uma população total de 250 pessoas, enquanto lá, Andy se gabava muito sobre a matança que havia feito na guerra. E tão logo, a pressão estava no xerife do condado de Apache para fazer algo a respeito. O xerife na época, Comodoro Perry Owens. E não se esqueça que Harry e Andy tinham sido amigos. Como o pai escreve em seu livro, eles montaram juntos, mataram índios juntos, beberam um uísque juntos e cortejaram até uma mesma garota. Talvez essa tenha sido a razão de Perry ter demorado tanto para pegar o Andy. Independente disso, em 4 de setembro, foi exatamente isso que ele fez. Parte 7. O tiroteio entre Owens e Blevins. Agora, o que vocês veem atrás de mim é a verdadeira casa dos Blevins, onde o Comodoro Perry Owens e os irmãos Blevins tiveram sua luta armada. Como você pode ver, isso mudou muito ao longo dos anos. E toda a cidade de Holbrook cresceu ao seu redor. Mas era muito importante para nós filmarmos o próprio local para ter a autenticidade. Afinal, é a construção onde tudo aconteceu. E essa é a rua onde o Comodoro Perry Owens caminhou até finalmente capturar o Andy Blevins. O que você quer? Tenho um mandado de prisão para você. Pelo que esse mandado? Por roubar os cavalos. Já falamos sobre isso antes. Está pronto? Não. Me dá um minuto. Andy, não faça isso. Andy! Não. Me dá um minuto. Essa versão do tiroteio é como as testemunhas e o xerife Owens o descreveram. Agora eu vou ler uma transcrição real do testemunho de Owens do inquérito. Eu disse a Cooper... Eu quero você. Cooper diz... O que você quer de mim, Owens? Diz... Eu tenho um mandado de prisão. Cooper diz... Que mandado? Falei com ele há algum tempo sobre o roubo de cavalos. Cooper diz... Espere. E eu digo... Cooper nada de esperar. Cooper diz... Eu não vou. Então atirei nele. Há sempre dois lados da história... Quando um homem da lei atira em um criminoso. Era um tempo em um lugar muito diferente. A violência e a morte eram uma constante na vida das pessoas. Testemunhas dizem que o tiroteio demorou menos de um minuto. O que deixou três mortos e um ferido. E apesar de ter sido baleado... Owens escapou ileso da batalha. O comodoro Perwells tornou-se uma lenda naquele dia. O que só inflamou ainda mais a rixa. Eva Blevins... Que também estava na casa naquela fatídica manhã... Conta uma versão diferente do que aconteceu. Andy está aqui? Sim, é claro. Andy, tem alguém aqui pra te ver. Eu quero você, Andy. Como você pode ver... Há algumas discrepâncias sobre o que aconteceu naquele dia. Owens nunca foi indiciado pelos assassinatos. Todos eles foram julgados... Em autodefesa pelos júris... Que foram trazidos para rever cada morte. Embora alguns viam Perry como... Uma lenda... Ele foi logo substituído como xerife do condado de Apache. Talvez seus modos de matar tivessem servido ao seu propósito. Não importa o que aconteceu naquele dia. Só mais adiante. Mas alimentado por um incêndio já em fúria. Mas alimentar pelo talado deisco... Mas alimentar pelo talado de guitarsnn temperaturas. Levante as mãos! Vocês são nossos prisioneiros! Ah! John! Por que você não se rendeu? Nós não teríamos que matá-lo! Eu não sabia que era você... Após a prisão fracassada, que levou à sua morte, o xerife continuou a reunir tantos foras da lei quanto podia. Os Tuxberries, bem, eles finalmente se renderam. Tom Graham, por outro lado, fugiu, mas ele foi capturado mais tarde em Phoenix. Foram realizados julgamentos, mas nada foi feito a partir deles. A lei convencional, mais uma vez, provou ser inadequada para deter esta guerra. Você vê que um tipo diferente de justiça era necessário. Ouvimos dizer que você tem se agabado de fazer Marion Ticksbury uma viúva? Bom... Agora veremos como Lizzie Rose gosta de ser uma. RUN! 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 Agora, não está claro se Ed foi o único que matou o All-Rot. Mas está confirmado que ele já cavalgou com os vigilantes. Um fato que torna sua missão mais uma... Busca unilateral do que uma cruzada objetiva. Ah, o Rose foi morto não muito longe de sua cabana. Porque ao contrário de Tom Graham, que foi inteligente para sair do vale... Bom, o Rose ficou por lá. E pagou o preço final. Foi formado um grupo de vigilantes. Para finalmente acabar com os ladrões de gado. O Rose ficou por lá. Homens foram enforcados. Outros foram presos. Alguns fugiram. E passaram a levar uma vida normal. Até mesmo se tornando xerifes e delegados. Depois de se afastarem dos seus caminhos fora da lei. Mas a violência continuou. E com Tom Graham, o último dos Grahams, que partiu de Pleasant Valley... Ele já não era como era antes. Entretanto... O que acontece a seguir... É a parte mais incrível da nossa história. Parte 9... Parte 9... O Último Homem... O Último Homem... O Último Homem... O Último Homem... E aí E aí Ele está na cidade Isso termina agora E aí 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 Era manhã de 2 de agosto de 1892 Quando Tom Graham foi morto na cidade de Temper, Azizona Seu assassinato? Ed Tuxbury Foi acompanhado por aquele fiel amigo da família, John Rhodes Após a matança, os dois homens seguiram seus caminhos Rhodes foi preso na cidade Enquanto Ed voltava para Pleasant Valley Agora, muitas pessoas acreditam que era impossível que Ed poderia matar Tom Veja, Ed foi visto em Pleasant Valley na tarde de 1º de agosto O assassinato ocorre no dia 2º de agosto O assassinato ocorreu às 7h do dia 2º de agosto Ed também foi visto em Pleasant Valley na tarde do dia 2º de agosto em um baile Então, para que ele tivesse matado Tom Ele teria que cobrir 402km a cavalo em menos de 30h Mas isso foi exatamente o que ele fez Agora, essa incrível proeza de montar teria sido o álibi perfeito Exceto que um casal de testemunhas o viu Tanto no local, como em sua rota de fuga Então, Rhodes e Ed foram ambos presos e foram a julgamento Rhodes tinha seu próprio conjunto de álibis na forma de homens de negócios proeminentes Que diziam estar com eles no momento em que Tom foi baleado Tão furiosa ficou a viúva de Tom com a absolvição Que ela tentou atirar em Rhodes no meio da corte E... Para o bem ou para o mal, ela não foi bem sucedida Mas Ed... Ed foi condenado na verdade Mas é claro Por uma questão técnica, ele teve que ser julgado novamente E o segundo julgamento terminou com júri suspenso Hehehe Então... Pela última vez A lei não foi capaz de condenar nenhum dos combatentes da guerra do Pleasant Valley Ed Thickesbury voltou pra casa como homem livre O último homem O mundo é uma pleasing O mundo todo é ganze A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois de 10 anos de luta e quase 50 mortos, A Guerra do Pleasant Valley foi uma das principais causas do atraso na soberania do estado do Arizona por 20 anos. Mas o que aprendemos com essa história? Os historiadores têm pesquisado isso por anos. Inúmeros livros já foram escritos. Outros filmes já foram feitos. Mas será que alguma vez entenderemos o que realmente começou essa luta? Não podemos conhecer os corações e mentes dos Tuxberries e dos Gramps. Provavelmente nunca saberemos. Mas sabemos de uma coisa, com certeza. Que se você vive pela arma, você morre pela arma. A Guerra de Pleasant Valley A Guerra de Pleasant Valley A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL